Oi pessoal, tudo bem? Como que você tá? Tudo jóia? Eu tenho uma dica especial aí, gostaram do chapéu? Viu? Aqui você encontra de tudo. Bom atendimento, qualidade, profissionalismo. Jones, aonde que você está? Eu estou aqui, claro, na Serradão, ferragens e ferramentas que tem tudo pra você. Inclusive, eu tenho uma dica pra você que trabalha com pintura automotiva, pintura de portão. Nós estamos aqui pra mostrar pra você uma pistola que é inovadora. Inovadora. Novo design, super top, leve e prática. Pra você que trabalha aí no manuseio do dia a dia. E nós, claro, vamos mostrar pra você. Você está à procura de chaves pra inovar aí a sua caixa de ferramentas? Você é mecânico? Você que trabalha com chapeação? Aqui você encontra de tudo. Então, não perca tempo e nem dinheiro. Vem comigo, porque eu vou mostrar pra você. Dá uma olhada só, pessoal. Existe aqui pra você essa inovação que é a PDR, tá? Pro 500, que é essa pistola top pra você. Pra aplicações, retoques de pintura, reparação automotiva, pulverizar colas e muito mais. E o bom atendimento, qualidade, profissionalismo e, claro, você encontra aqui na Serradão. Então, vem pra cá, não perca tempo, não perca dinheiro. E o bom atendimento também é o diferencial. Pra você que está precisando de tudo isso, você encontra aqui na Serradão Ferragens e Ferramentas. Vem pra cá e aproveite. E o bom atendimento também é o que você encontra aqui na Serradão Ferragens e Ferramentas.